Olá a todos, vamos iniciando mais um comentário de fechamento aqui na Focalize, hoje novamente comigo, Júlio Frelesch. Pregão desta sexta-feira tivemos a formação da tão esperada figura de reversão aqui no nosso índice. Segurou-se acima dos 66 mil pontos, o que era muito importante. E tem um alvo inicial aqui bastante curto, no fundo perdido, na faixa de 67 mil pontos. Mas acredito que possa vir até aqui nos 68 mil, até o topo da nossa congestão antiga aqui de fevereiro e março. Dow Jones, podemos dizer que está um dia adiantado em relação ao nosso índice, lá já havia ontem formado a figura de reversão. E hoje, sexta-feira, já dando continuidade ao movimento, aqui segurou-se acima da média de 21, e hoje a continuidade também com bastante volume. Então lá teria um espaço ainda até o topo, aqui na faixa de 12.430, cerca de 0,65 para subir sem maiores empecilhos. Dando uma olhadinha nos três de andamento, o Ezetec seguimos posicionados, hoje fechando bem próximo da máxima. Seguimos com o alvo em 15,40 e stop até agora podemos subir aqui para esta nova formação de fundo, para a faixa de 14,22. Então um trade que já não nos oferece mais risco algum, visto que já eliminamos metade dele, quando liquidamos 50% da posição em 14,7,5. MPLU3, múltiplos, seguimos também posicionados, hoje o ativo chegou a dar uma agulhada lá próximo do nosso stop, mas uma agulhada também sem muito volume e fechou inclusive na máxima, aqui entre a média de 9 e de 55 períodos. Se segura também acima da LTA, e por isso seguimos aí comprados com os dois objetivos lá, primeiro em 30,40 e segundo em 30,80. Itaúsa, também seguimos comprados, até um comentário aqui poderia ser feito para quem não entrou ainda no ativo, como entramos aqui no rompimento deste martelo, ela está formando uma nova figura de reversão aqui sobre um suporte, poderia ser marcada esta máxima aqui na região de 12,25, entrada comprando após manutenção do rompimento após a primeira hora, com objetivo em 12,88 e stop aqui abaixo de 11,99. Então para quem não entrou ainda, talvez seja uma bela oportunidade para segunda-feira. E Natura, também seguimos comprados, aqui o ativo teve uma leve queda hoje, mas segue ainda sobre a LTA, sobre a média de 55 e as quedas aí, as duas últimas com pouco volume. Então ainda um trade que segue, digamos, um pouco tranquilo, ainda não podemos nos desesperar neste setup. Lojas Renner, tivemos o encerramento hoje, o ativo atingiu o nosso segundo alvo lá em R$56,00, até andou mais do que isso, o ativo mostrou muita força, rompeu o topo do canal de alta, com bastante volume, mas já estamos satisfeitos aí com o bom trade que fizemos nela, estamos fora do ativo com um bom resultado. Lojas Americanas, encerramos no prejuízo, aqui um... Na verdade foi no 0x0, devido a liquidação de 50% que havíamos feito no primeiro alvo. Encerramos, pois ela perdeu novamente aqui a mínima da agulhada abaixo do nosso stop, então saímos na região de 13 com 29 aí, estopados no stop automático. Para o pregão de segunda-feira, estamos de olho em dois ativos em especial, o primeiro deles Fibria. Fibria 3 vai montando aí um candle de reversão, parecido com um arami, numa região de suporte, dado por estes topos aqui, onde ela rompeu. R$24,00 então serviu como suporte, e também foi um suporte aqui de uma LTB que tinha traçada, vejam que ela rompeu com força a LTB, e agora vai fazendo pullback exatamente nela. Marcaremos a máxima em 24 com 51, o rompimento e continuidade do rompimento após a primeira hora aciona a nossa compra. Stop em 23 com 99, e alvo aqui na região de 25 com 30, que é um setup um pouco mais curto, um alvo de 13,5 para um stop de 1,8 aí para quem gosta de um setup um pouquinho mais curto. E outro ativo que nos chama a atenção é o GX, montando hoje um belo candle de reversão, com entrada de volume, acima das três médias, marcamos esta máxima aqui da agulhada em 19 com 7,6, entraremos comprando após a primeira hora, caso se mantenha acima, com o alvo em 20 com 65, aqui no topo anterior, cerca de 4,7 de alvo, e o stop abaixo desta abertura e abaixo das médias em 19 com 24. Certo pessoal, este foi o nosso comentário de fechamento do índice Bovespa, agradeço a atenção de todos, e até segunda-feira, um bom final de semana.